Não confunda esfacelo com biofilme na hora que você está avaliando a ferida. E nesse vídeo eu quero te trazer as características e te explicar o que é cada um desses daqui, beleza? E antes, claro, da gente continuar pra esse canal crescer cada vez mais, pra que mais pessoas saibam o que é esfacelo, saibam o que é biofilme, se inscreve nesse canal e já ativa aqui o sininho pra você receber a notificação sempre que eu postar um vídeo de novo aqui, beleza? Então vamos lá, isso daqui é esfacelo. Então o esfacelo, ele é um tecido morto, ou seja, um tecido necrótico que já morreu, as células já estão lá mortas, numa situação irreversível. Mas o que que acontece? O esfacelo, apesar de ser um tecido que já está morto, ele ainda tem água dentro dessas suas células. Por isso que ele tem essas características aqui. Anota! O esfacelo, ele é um tecido que ele tem essa consistência mais mucóide, ele é sim um tecido úmido, porque eu acabei de te falar que ele tem água ainda dentro dele, beleza? E ele tem essa coloração amarelada, de um amarelo pra um esbranquiçado. E normalmente ele está mais frouxo ali na superfície da ferida, beleza? E ele é um tecido opaco, você percebe? Que ele é esse amarelo, úmido, opaco, frouxo ali na superfície da lesão, ok? E o biofilme? Primeira coisa que eu quero que você pense. Nós podemos ver o biofilme na superfície da ferida? A resposta é, a olho nu, diretamente o biofilme a gente não visualiza. E por que não? Porque o biofilme ele é uma estrutura microscópica, ok? Agora, se eu não removo esse biofilme da superfície da ferida, ele vai ficando tão espesso, tão espesso, tão espesso, que chega um ponto que eu consigo visualizar as suas características a olho nu, beleza? Então, uma forma mais adequada da gente se referir é o seguinte, eu estou visualizando características do biofilme na superfície da ferida. Ou ainda, eu estou visualizando sinais clínicos da presença do biofilme. Ou ainda, pessoa maravilhosa, para ficar um negócio mais chique, bem científico, você pode falar o quê? Que você está visualizando os indicadores diretos da presença do biofilme, beleza? E quais são esses sinais clínicos do biofilme? É isso daqui que você está vendo. Então, eu tenho a presença dessa substância viscosa, espessa, brilhante, ali na superfície da ferida. E essa substância, normalmente, ela tem uma coloração amarelada, esverdeada. Quer ver um outro sinal clínico do biofilme? Você vai lá, faz uma limpeza mecânica ou faz um desbridamento instrumental e remove essa substância, esse limo ali da superfície da ferida. Aí, no outro dia, você vai lá trocar o curativo do seu paciente, pumba! Olha o danado do biofilme lá de novo, tá? Então, essa é uma outra característica do biofilme. Eu faço essa ação mecânica, mas ele tem essa capacidade de se reformular dentro de 24 horas, beleza? Então, resumindo, esfacelo é um tecido morto, que eu vejo, sim, as características a olho nu, que são um tecido mucoide, amarelado, úmido, beleza? E isso é o biofilme, que quando ele fica espesso, eu também visualizo seus sinais clínicos na superfície da ferida, que é essa substância espessa, gelatinosa, brilhante, e essa substância gelatinosa tem essa coloração amarelada, esverdeada, ok? Espero, sinceramente, que tenha feito sentido esse vídeo e já sabe, né? Me deixe saber se você gostou dando like aqui. Um beijo grande e eu te vejo aqui dentro desse canal, num próximo vídeo.